Obrigado, Rodrigo. Olha, deixa eu agradecer as pessoas. Assim que a gente entra ao vivo no Rio de Janeiro, eu peço para as pessoas começarem a piscar das janelas. Olha a audiência. Olha, olha, olha. Muito obrigado, Rio. Rio de Janeiro. Sai da frente, sai da frente. Sai da frente. Olha só a audiência. Está rindo em quem, hein? Está rindo em quem, ele? Olha só. Pisca, Rio de Janeiro. Se estiver vendo o alerta nacional, pisca, Rio de Janeiro. Até a bicicleta! Até a bicicleta! Sensacional, Brasil. Isso aqui é audiência. O rapaz estava assistindo na... Olha, 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 outra! Tudo assistindo a gente, ele... Olha, olha, olha! Sensacional, Brasil! Que bom! Isso é uma prova da audiência. O bop que ele... Ai, disse a noel. Olha.